Alô a todos, bem vindos a mais um fantástico tutorial em Adobe After Effects CS4, aqui fala Bruno Aon para VFX Produções. Desta vez eu não estou brincando, vou rodar para você ver o que a gente vai estar fazendo aqui, inclusive com trilha sonora, com sonoplastia. Estaremos fazendo essa realística tempestade em After Effects apenas com os efeitos internos da CyCore sem nenhum plugin externo. Então vamos dar pausa aqui, vamos dar início, vou criar um novo projeto aqui, uma nova composição, vou chamar de tempestade. Preset Pound1DV Square Pixel, duração de 8 segundos, eu dou OK. Rapidamente criamos um novo sólido, que eu vou nomear de nuvens, mesmo tamanho da composição, dou OK. Em seguida a gente aplica nele Fractal Noise, nós vamos utilizar o Fractal para fazer o formato das nuvens e animação. Algumas alterações são necessárias, a começar pelo Fractal Type, nós vamos mudar para Dynamic, alternamos o contraste de 100 para 200, e o Brightness para menos 25, que vai dar essa textura mais próxima de uma nuvem. Nós vamos animar um parâmetro diferente aqui hoje, que é o Turbulent Offset, vamos marcar um keyframe aqui com o timeline no quadro zero, eu levo até o final e vou aumentar o X para 1000. Isso faz com que as nuvens movam na direção horizontal, dando a impressão de estarem sendo empurradas pelo vento. E para aumentar a dinâmica aqui, nós vamos aumentar um outro, nós vamos animar, aliás, um outro subsetting aqui, que é o Sub Rotation. Então, a gente coloca o timeline de volta aqui no zero, marca um keyframe, vamos levar para o final e vamos dar apenas 10 graus de rotação aqui. Então, a soma desses dois movimentos dá uma rotação com um movimento da esquerda para a direita, certo? Então, o trabalho no fractal em si está pronto, a gente pode fechar ele aqui. Agora, nós vamos fazer uma máscara, com o layer selecionado, vou na ferramenta de retângulo e trago mais ou menos um pouquinho abaixo da metade da tela, abro os parâmetros da máscara e vou aumentar o Fader da máscara para mais ou menos uns 150. Ok. Nós podemos aumentar mais, vamos para 200. Perfeito. Isso dá esse efeito de Fade aqui, né? Resta apenas a gente aplicar cor. Vamos usar um efeito da Cicor aqui que eu gosto muito, que é o CC Toner. Vamos aplicar o CC Toner e mudar os Mid Tones para um azul mediano aqui e pegar uma tonalidade mais escura para dar um efeito mais sombrio. E resta apenas agora fazer uma modificação no layer para dar uma impressão mais tridimensional. Isso a gente consegue através do efeito Corner Pin. Vou adicionar Corner aqui, vou aplicar Corner Pin. Deixa eu desligar a máscara aqui. Então, o Corner Pin, ele adiciona esses quatro, essas quatro âncores nos cantos do layer. E o que a gente faz aqui é o seguinte, nós vamos subir, pressionando Shift, aqui mais ou menos até este ponto. E a mesma coisa lá de cá. Vamos reduzir agora a tela e vamos puxar os de cima para fora bastante, pressionando Shift para manter a linha horizontal. Então, você vê que a gente já ganha em perspectiva. E quando a gente retorna aqui, veja que efeito fantástico dá. A gente tem aquele efeito de profundidade no horizonte. A gente pode aumentar um pouquinho mais. Vou selecionar o Corner Pin aqui. Vou pressionando Shift, vou redar mais para os dois lados, para dar mais efeito de distorção. E agora está ótimo. Perfeito. Você vê como a gente tem o efeito do céu, né? Então, na verdade, resta apenas uma coisa a fazer aqui. Nós vamos aplicar um quarto efeito aqui, para criar os relâmpagos internos na nuvem. Então, para isso, a gente vai usar o efeito de correção de Core Levels. E certificando que o timeline esteja no começo, eu vou marcar um keyframe aqui no histogram. Eu tenho a ideia aqui porque eu estou perdendo isso. Então, a gente marca o keyframe no primeiro quadro. E vamos andar 10 quadros no timeline. A gente pode pegar com precisão empurrando aqui. E vamos pegar aqui este ponto de encoragem aqui da direita e puxar ele para mais ou menos aqui, até 100. Certo? Agora a gente anda até 15 e dá reset. Dá reset no Levels. Então, isso vai dar esse efeito. A gente pode pressionar U para abrir os keyframes aqui no timeline. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos copiar isso aqui. E vamos dar Ctrl-C em alguns pontos diferentes. Então, vamos dar o Run Preview para a gente ver como a gente está aqui. Aqui já dá para a gente ver. Então, isso aí é só para dar um toque a mais. Mas nós vamos adicionar ainda a chuva em si, o relâmpago, né? Então, aqui está bom. Nós podemos fechar. O trabalho nesse layer está pronto. Certo? E agora nós vamos, então, fazer a chuva em si. Então, nós vamos criar um novo sólido. Mesmo tamanho da composição. Eu vou chamá-lo de chuva. E eu vou aplicar um efeito aqui que pouca gente conhece, mas é sensacional, que se chama CC Rain. Esse efeito gera uma animação de chuva, tá? Só que, como você está vendo, requer uma certa configuração aqui. É o que nós vamos fazer em seguida. Então, nós vamos mudar o Amount de 300 para 150. O Speed para 0.5. O Angulo, podemos botar 40 graus para ficar uma chuva mais oblíquo, né? Tipo assim, sofrendo a influência do vento. O Angle Variation, a gente pode colocar 30. Isso aí é a variação, né? Dentro do Angulo de 40. Algumas gotas caem em outra direção, como você vê aqui. E o Drop Size, a gente pode mudar para 3, para a gente enxergar ele melhor. A Opacidade, nós podemos deixá-la em 30%. Você vê aqui, a gente tem, assim, uns riscos, né? Então, nós vamos aplicar o último efeito aqui, que é o Fast Blur, para deixar, para corrigir... Essa falta de suavidade. Então, eu coloco o Fast Blur e aumento o Blurness para 1. Dando esse efeito aí. Finalmente, eu vou trocar o Transfer Mode para Screen. Então, por enquanto, a gente tem isso aí, né? Nós vamos dar uma pausa para a gente poder continuar no próximo segmento. Então, vamos lá.